Eu trago na ponta da língua o veneno que vai te matar Dois braços que quando te apertam são asas que fazem voar Te cravo meus olhos de homem, te mato de fome de mim Te afogo no poço da contradição, desatino e razão Pois esse corpo colado meu, ninguém conhece melhor do que eu Músculos, nervos, seu cheiro e suor, o rumo certo do prazer maior Tantas vontades secretas que só eu que sei de cor Aqui a sós, amantes comuns de bordel Ou somos nós, dois anjos caídos do céu Se alguém, por fim, quiser uma pedra tirar Que atire em primeiro lugar em mim Eu trago na ponta da língua o veneno que vai te matar Dois braços que quando te apertam são asas que fazem voar Te cravo meus olhos de homem, te mato de fome de mim Te afogo no poço da contradição, desatino e razão Pois esse corpo colado no meu, ninguém conhece melhor do que eu Músculos, nervos, seu cheiro e suor, o rumo certo do prazer maior Tantas vontades secretas que só eu que sei de cor Aqui a sós, amantes comuns de bordel Ou somos nós, dois anjos caídos do céu Se alguém, por fim, quiser uma pedra tirar Que atire em primeiro lugar em mim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti